Salve, salve meus amigos do Youtube Tudo bem com vocês? Espero que sim Pessoal, esse Ford Ficou bonito demais Ele no sol Pessoal, esse trato está muito inteiro Muito liso Nossa Arrumadinho, bem arrumado O pessoal aqui da Paraná Arrumou certinho Olha a caixinha de ferramenta Pessoal, um trato muito liso Fui trocar dos retentores Aqui da Da roda também É um trato pra trabalhar Muitos anos Muito bacana Ficou bom demais Olha Ave Maria, como é que está isso aqui Muito certo, muito bem feito Agora vou mostrar pra vocês ali O 400 Já mostrei lá no Instagram Aproveitando Quem estiver aí No Youtube Dá um pulo lá no Instagram No canal É canal que chama lá no Instagram Pai de família Como é que chama lá no Instagram É Perfil, né Perfil do Instagram É isso aí Lá o perfil Olha pessoal Já mostrei lá no Instagram No perfil do Instagram Esse 400 Ele ainda não ligou Mas foi Sofreu a pintura E já está aqui recebendo os últimos detalhes Pinezada Zinha nova Falta só Arrumar pra ligar E dar partida Mas está tudo certo com ele Muito liso E dessa vez Eu não vou cometer o mesmo erro Dizer que esse trator Não tem tomada de força Tem sim, tá E fica escondido aí Nessa parte Na última vez Eu falei que não tinha O pessoal pegou no meu pé Demais Pra caramba Bonitinho, né Um trãzinho desse aí Dá até pro caber na rua Dar um Um passeio, né Com a mulher É E ele é rebaixado Rapaz Está nos farolzinhos de LED Está aqui com os últimos detalhes Mas está uma máquina Bem feita Bem pintada Bem organizadinha A borrachinha A borrachinha aqui Do agralha Está aí Lá no Instagram Tem ele Só o esqueleto O pit Dando o prime E agora está aqui Daqui a pouco Dar a partida nele Vou aproveitar Que eu estou aqui Filmando o 400 Vou filmar um vagão Forrageiro Que está ali Para venda também Vou pedir a Deus Que nenhum cachorro Me morda aqui Porque está na hora De almoço Não tem ninguém aqui Aí eu vou ali Dar uma olhada No vagão Esse trator aqui Eu não sei o preço ainda Tem preço ainda Mas tem um telefone Para você ligar E Questionar a turma aí Olha lá Outra máquina Encostando Oi menino Está aí A gente já filmou Esse Ford aí Trabalhando E aí Coronel Tudo certo Já vai Embarcar A A Devoiadeira Já Vai bater o feijão Tá certo Vamos ver o vagão Forrageiro ali Antes de terminar O vídeo aqui Pessoal Esse vagão aqui Do jeito que está Me parece Eu não tenho certeza Mas me parece Que é 32 Só 33 mil Tenho certeza Não vou tentar Confirmar Com o Nestor Do jeito que está Precisa de um reparo No fundo Mas coisa pouca O resto Está tudo Bem inteiro Sem muitos detalhes Mas os detalhes Que Está precisando Está sendo feito Corrigindo Umas soldas Aqui Tá bom Bem inteiro Precisa de um reparo Trabalha Bem Por baixo Está bem Liso O chassi Está bem Liso Só uns reparos De solda Trocar Alguma coisa Aqui Me parece Que é 30 E dois Ou 33 mil Mas não tenho certeza Mas está Nessa faixa Tentando procurar Os detalhes Aqui Encaixa A tomada De força Está faltando A borracha Daqui Tá Mas Acho que O Nestuin Coloca Essa borracha Que está faltando Aqui Bacana 32 Ou 33 mil Do jeito Que está Acho que Reformado Vai um pouquinho Mais Arrumado Vai um pouquinho Mais É isso aí Pessoal Vagão Forrageiro E lá Vem o Ford 6600 Só para Fumaça Bora lá ver Pai de família E se for longe Porque Às vezes A gente acha Ele aponta Ele aponta Ali Mas vai ver Lá no fundo Vamos ver Se é perto Aqui Pessoal A batedeira De grãos Está por 10,500 E a gente Aproveitou Que o pessoal Está aqui Trabalhando A gente Vai Mostrar Aqui O funcionamento Dela É uma Uma máquina Que entra em operação Constantemente Aqui Na Paraná Porque eles têm Uma área De cultivo Aqui atrás Então se você Estiver interessado Nessa máquina É oportunidade De já ver Ela trabalhando 10,500 A máquina Está boa Está funcionando Bem É Rapaz Se fosse bater Na varinha Aqui Não E aí Não, não, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E depois ela tem que vir com a peneira jogando pra cima e soprando. Jogando pra cima e soprando. Ah, já sopra. Que beleza, viu? É isso aí, pessoal. 10.500. Mas não chora não que a máquina tá boa demais, viu? Depois de sair daqui ela vai lá pra frente pro showroom, o pessoal só vai sacudir a peneira dela e colocar lá pra vender. Então não perde tempo não que a máquina tá de parabéns. É isso aí. Agradecer aqui a paciência. É curioso, ó, ouvindo a conversa dos outros, ó. Rapaz, eu gostei da máquina, pessoal. Eu vou parar por aqui que eu vou trabalhar também porque ficar aqui só de playboy filmando não dá certo não, né? Pessoal, grande abraço. Muito obrigado aí você que assistiu até aqui. Grande abraço e até a próxima. Valeu.